Hello guys, good morning, bom dia terceira série. E aí, tá tudo bem? Estudando muito? Tem que estudar, galera. Vamos estudar, né? Que já estamos aí bem no fim, estamos finalizando aí o nosso quarto bimestre, né? Com muita força de vontade. Ano que vem vocês estarão aí já iniciando uma graduação, né? Muitos de vocês. Espero que vocês sejam muito felizes, muito, né? Tenham aí um futuro muito promissor, um futuro cheio de glórias, de vitórias, ok, galera? E parabéns, viu? Parabéns por superarem, né? Estarem superando. Ainda estamos, né? Em alerta, ok? Devemos ainda ter todo o cuidado, usar máscara, ok, galera? Mas parabéns, viu? Parabéns por estarem aí bem, né? Estarem firmes, fortes e não esqueçam de agradecer, né? Gratidão a Deus é muito importante, tá bom? Muitos, né? Em 2021, traçarão caminhos diferentes, né? Vocês traçarão caminhos aí. Cada um vai seguir um rumo, cada um vai fazer um curso diferente, né? Espero que o sucesso de vocês estejam presentes na vida de vocês, estejam aí fazendo parte de todo o percurso aí que vocês terão a partir de 2021, né? A partir de 2021, galera, a vida de vocês vai ser bem diferente, né? Vocês, alguns já escolheram o curso que querem seguir, querem fazer, mas eu sei que tem um ou outro que ainda está em dúvida, né? Mas qualquer dúvida, qualquer coisa, se a Marinalva está aqui, ok? Para orientá-los, para ajudá-los, tá? É o que eu venho fazendo aí no nosso... Na nossa vida, né, pessoal? No... Na nossa vida educacional, ok? Me faltou palavras, né? Fiquei emocionada. Então, vamos lá. Olha só, a nossa avaliação será a próxima semana, ok? Aí, eu resolvi falar aqui, simple future. Pessoal, o futuro simples, né? Vou revisar, tá, pessoal? Aqui é uma revisão. O futuro simples, ele também chamado como future simple, é um tempo verbal usado para expressar ações futuras que irão acontecer, né? Ou seja, que ainda não aconteceram, tá? Pessoal, eu costumo dizer que o futuro simples, ele funciona mais como um desejo, uma vontade, né? Você quer que aconteça, você vai planejar, mas não sabe quando isso vai acontecer. Na verdade, o simple future tense pode indicar uma decisão que está sendo tomada no ato da fala. Além disso, pode expressar um pedido, uma promessa, um aviso, um convite ou uma oferta, ok? Pessoal, uma promessa, né? Promessa, um sonho, né? Sonho vem aqui nessa promessa, ou então um pedido, né? Ok, pessoal? Em português, esse tempo verbal corresponde ao futuro do presente do modo indicativo. Na formação dos tempos futuros, em inglês, é comum utilizarmos os verbos modais auxiliares, will e show, e a estrutura going to, tá bom, pessoal? O futuro com will, né? Olha só, temos aqui o futuro com will, ok? Vou falar pra vocês. Pessoal, o futuro com will, geralmente, usamos o will para indicar uma ideia de futuro, que pode expressar incerteza ou ser decidida no momento da fala, ok? Pessoal, é um futuro, um sonho, né? Eu costumo dizer, galera, que funciona mais como um sonho, né? Ai, will win mega, né? Eu pretendo ganhar na mega, eu sonho em ganhar na mega. Quem não sonha, né, galera? Quem não sonha em ficar milionário, né? Eu acho que é igual sonhar com o Flamengo ser campeão, né? Hum, ok? Então, é brincadeira, galera. Eu sou flamenguista. Estou só pra descontrair. Regras de formação e exemplos. Afirmativo e forma. A formação de frases de futuro com will, na forma afirmativa, segue a seguinte estrutura. Sujeito, né? Temos aqui, ó, pessoal, o sujeito, mais o will, mais o verbo no infinitivo, sem o to, mais o complemento, né? Verdade, pessoal? Galera, todo sujeito tem que, perdão, toda frase tem que ter o sujeito, né? Aqui, pessoal, na língua inglesa, funciona diferente que na língua portuguesa. Na língua portuguesa existe sujeito determinado, sujeito oculto, né? Aqui não. Aqui tem que ter o sujeito. Você lê a frase e já percebe, né? Já encontra o sujeito, ok? Vamos, olha só. Temos aqui, né? Coloquei dois exemplos. Eles comprarão uma nova casa. Não está falando quando será isso, né, pessoal? Mas um dia isso vai acontecer. Um dia eles comprarão, né, uma nova casa. Pessoal, essa segunda aqui, né, eu, professora Marinalva Gomes de Souza, Pires, Eu não concordo. Aqui a gente poderia ter usado going to, we will go out tonight. Nós sairemos hoje à noite. Pessoal, hoje à noite está muito próximo, né? Então, we going to go out tonight. Eu usaria aqui o going to, né? Nós estamos indo sair essa noite. Nós sairemos essa noite, ok? Mas, enfim, não vou discutir com o autor, né? We will go, we will go out tonight. Nós sairemos hoje à noite. É porque está muito próximo, né, pessoal? É uma ação que já vai acontecer essa noite, né? Já está programada e tal. Mas é como eu falo pra vocês. Nada, nada é concreto, nada é certo, tá, galera? Você marca, você planeja, né? Muitas coisas pra você fazer e, às vezes, não dá certo. Na verdade, pode acontecer algum imprevisto, né? Pode acontecer alguma coisa pra ir dar errado, né? Isso aí é inevitável, ok? Muitas vezes, hoje, hoje é 20 de novembro, né? De 2020. Aí, você planeja sair à tarde. Aí, de repente, cai aquele temporal, né? Cai aquela chuva. Aí, você fala, não, não vou arriscar, não tenho coragem, né? Então, acontece isso, né, galera? A forma afirmativa também pode ser utilizada na forma contraída. Após pronomes pessoais. Para isso, basta usar, né, após, é, we will, ok, pessoal? No lugar de will, tá? Aqui, ó, a forma contraída, tá? A gente pode usar, viu, galera? O will, a gente usa na forma contraída, olha só, tá? É o que eu acabei de ler pra vocês. Vamos ver aqui alguns exemplos, galera? Ok? Exemplos. Olha só, temos aqui exemplos, né? I will visit my cousin tomorrow. I will visit my cousin tomorrow. Olha aqui a forma contraída, ó. I will, I will, I will, né? É um i maiúsculo, após, né? I, i, ok, pessoal? L, L, aqui é L, L. Tá? Aqui, ó, a forma normal, né? E aqui a forma contraída, ok? Aqui, ó, a forma contraída. Beleza? Olha só, visitarei minha prima amanhã. Ok, galera? Aqui, ó. They will arrive at night. They will, olha só. They will, ó, a forma contraída, né? Então, assim, a gente pode usar. They will ou they will. Ok, pessoal? Tanto faz usar as duas formas, tá? Eles chegarão de noite. Ok, galera? Agora, aqui, ó, a forma negativa, como ela, como ela vem, olha só. A forma negativa, forma. A formação de frase de futuro com o I'll, na forma negativa, segue a seguinte estrutura. É, sujeito, né? Mais o I'll, mais o note, mais o verbo principal no infinitivo, seu to, e mais o complemento, né? Ok, pessoal? Aqui, olha só. A formação da forma negativa, ok? Do futuro simples. Future simple. Ok? Olha só. O I'll note também pode vir na forma contraída, tá, galera? É, vou colocar aqui, ó, want. Want, ó, forma contraída, né? É, want. O I'll mais note fica o want. Eu vou colocar aqui. Vou aumentar e vou sublinhar pra vocês, tá? Ok, então, forma negativa, né? Forma contraída, ok? Tá certo? Coloquei aqui. They will, olha só os exemplos, pessoal. They will not buy a new house. They will not. Olha só o not. O not, ele vem depois do will, tá? O verbo vem depois do will. Eu vou colocar em negrito pra vocês, ok? Eles não comprarão uma casa nova, ok? Forma negativa. Aí, aqui, pessoal, aqui, olha só. Aqui, ó, forma contraída. Will mais not. Outro exemplo. We will not go out tomorrow. Tomorrow. Tonight, ok, pessoal? We will not go out tonight. Nós não sairemos hoje à noite, ok? Forma contraída aqui, ó. O I'll mais note fica o want. Beleza, galera? Então, vamos lá. Vamos. Olha só. É... Temos aqui, coloquei um quadro, galera, pra vocês verem. Olha só. Esse quadro aqui, é... Vou diminuir ele, né? Olha só. É... Esse quadro. Will you read a book at 4 p.m.? Ok? Interrogativo, ó, pessoal. O will vem no início da frase, né? Depois vem o sujeito, depois vem o verbo principal e após o complemento. Seguido de uma interrogação no final, ok? Se eu pergunto com o will, obviamente, eu respondo com o will, né? Yes, I will. No, I won't. Ok, pessoal? I will read a book. Olha só. Aqui está na forma afirmativa, tá, pessoal? Forma simples. Tá certo? Olha só embaixo aqui. Will you play soccer at 3 p.m.? No, I won't. Olha só. A forma... Vou baixar aqui. Ai, my God. Ok, pessoal? Vou baixar aqui pra gente ver com calma, né? Ele foi de uma vez, galera. Ok? Aqui, olha só. Aí temos, né, esse exemplo aqui, ó. É... Will you play soccer at 3 p.m.? Olha só. O will, ele vem no início da frase. Então, é uma pergunta, tá, pessoal? Quando é uma interrogativa, a gente usa o will no início da frase. Aí vem seguir de sujeito, de play, né, do verbo principal. E o resto, o complemento. Seguindo no final uma interrogação, ok? Se eu pergunto com o will, eu respondo com o will, né? Olha só. Yes, I will. No, I won't. Ok, pessoal? Aqui, ó, a resposta. Aqui, se for afirmativa. E aqui, se for negativa, ó. Está na forma contraída aqui, ó. Won't. Ok? Vamos lá. I won't play soccer, né? Eu não jogo futebol às 3 horas da tarde. Ok, galera? Então, olha só. Aqui, ó. A forma negativa também pode ser utilizada na forma contraída. Para isso, basta usar o want no lugar de will not. Ok? É o que eu falei pra vocês, né? Na forma contraída. Temos aqui alguns exemplos, tá? Alguns exemplos. É, olha só. I will not visit my cousin tomorrow. Aqui, ó. A forma contraída. I won't visit my cousin tomorrow. Não visitarei minha prima amanhã. Ok? They will not arrive at night. They won't arrive at night. Eles não chegarão de noite. Ok, pessoal? Está aqui na forma contraída, tá? Agora aqui, ó. Negativo for. A formação de frases no futuro com will, na forma interrogativa, né? Interrogativa for, segue da seguinte estrutura. Olha só a estrutura, pessoal. Na forma interrogativa, né? Temos aqui, ó. A forma interrogativa. Temos aqui, igual a gente viu naquele quadro, né? Primeiro o will, tá? Depois o sujeito. Depois o verbo principal no infinitivo. Isso é um to, mais o complemento. Will they buy a new house? Eles comprarão uma casa nova? Olha só o will. O will veio no início da frase, tá? Porque é uma interrogação. Depois veio o sujeito. Depois o verbo principal com complemento. Ok? Olha só. Will we go out tonight? Nós sairemos hoje à noite? Sim ou não? E aí, galera? Sim ou não? Nós sairemos? Ok? Temos aqui, olha só. Veja abaixo, né? Coloquei uma tabela. Ok, galera? Coloquei uma tabela pra vocês visualizarem melhor aí as formas afirmativa, negativa e negativa. Ok, pessoal? Pessoal, temos aí o futuro contínuo. Ok, pessoal? Eu quero que vocês estudem que próxima aula é a nossa avaliação, tá certo? Então, um beijo bem grande no coração. Bye, bye. See you later.